É esse aí, salve salve Que é o Pato Ramp Pato Ramp Foda-se PT, tá ligado? Então vai um clássico aí Lejão agora Nas favelas No Senado Sujeira pra todo lado E o mundo da Constituição Mas todos acreditam no mundo da nação Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas No Naraguaia Na Baixada Tudo é esse Mato Grosso Nas Gerais E no Nordeste Tudo é em paz Na morte Eu descanso Mas O sangue anda solto Baixando os papéis Os documentos Fieles Ao descanso do patrão Que país é esse? 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 Terceiro mundo Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando perdemos Quando perdemos Todas as almas Dos nossos índios No leilão Que país é esse? 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 Que país é o nome B Que país é esse? Não, só